Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano, pra quem não me conhece. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as unhas pretas com glitter, que são a nova sensação, gente, do momento, tá? Quando entramos no universo das unhas, o esmalte preto é o mais do que um clássico. Para muitas pessoas, é um favorito insubstituível. Nessa temporada, temos visto a cor ganhar um detalhe especial, partículas de brilho. As unhas pretas com glitter aparecem em diferentes formatos, comprimentos e estilos. E o primeiro que nós vamos ver é o brilho dourado. Que tal trocar o glitter prateado pelo dourado? O resultado é tão impactante quanto a versão mais comum. Veremos agora a francesinha atualizada. A francesinha clássica dá a vez as pontas pretas com glitter. O contraste entre o preto fosco e o esmalte brilhante cria uma combinação zero óbvia. Vamos ver a versão coquete. Desenhos delicados de laços ajudam a trazer uma camada a mais de originalidade para as unhas pretas com glitter. E agora o visual intergaláctico. O efeito ombre com um tom mais claro, concentrado no meio das unhas, é outra boa alternativa para aderir o visual. Veremos agora o estilo minimal. As unhas pretas com glitter não precisam ser extravagantes. Com glitter fininho e em pouca quantidade, o look fica discreto e sofisticado. E agora veremos o fundo azulado. Para variar a versão original, também é possível apostar em uma tonalidade com fundo azulado, que remete a um céu estrelado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho aí da notificação, deixe seu comentário e também o seu like, que ajuda o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!